Fala galera, eu sou o Pedro Matheus e hoje eu fiz um vídeo topzera para vocês. Se você chegou no nosso vídeo, não se esqueça de deixar aquele like e parva! Se você está dando uma passeadinha do nosso canal, não se esqueça de se inscrever. E ativar o sininho das notificações que está aqui embaixo para receber nossos vídeos que são postados de segunda a sábado às 9 horas da manhã. Galerinha, não se esqueça de deixar um comentário que eu quero responder vocês. E não se esqueça de ir no nosso Instagram e Facebook, a gente tem muitas fotos novas e vídeos bem legais. Bora para o vídeo, galerinha! Pai, será que ainda o vídeo só está funcionando? Ué, por que que não estaria funcionando? A gente vai ter que testar ainda ele. Ah é? Mas por que que você acha que ele não está funcionando? Eu acho que não. Eu quero saber por que que você acha que ele não está funcionando? Porque eu acho que ele pegou mal contato. Pegou mal contato? O que que foi? Eu liguei aqui e não está ligando. Você colocou na tomada? Aqui, ó. Não sei não, hein, cara. Vamos tentar descobrir o mal contato dele? Que mal contato, velho? Será que é? Eu acho que esse ventilador teu aí já era, velho. Deixa eu ver alguma coisa. Ixi, já era. Está queimado. Ah, ó! Ligou do nada, velho! O que que você fez, hein? O que que você está mexendo aí? Por que que você está desse jeito? Descobri o mal contato dele, pai. Onde que é o mal contato? É no fio. Mas é claro que tem que ser no fio. Já viu o mal contato em outro lugar? Eu já vi. Aonde você viu? Às vezes tem mal contato no motor. Ah! Às vezes tem mal contato no rolamento. No rolamento. No rolamento. É, às vezes tem uns mal contato no rolamento. Ah! Às vezes tem mal contato. Pode ter algumas baratinhas lá dentro. É. É baratinha. Legal, cara. Isso aí, Pietro. Ô, pai, vamos testar outros eles? Testar onde? Nele. Mas ele está com mal contato. Ué, vamos testar algumas só pra... Só pra ver se dá certo. Ah, é? E como que você abre agora? Eu quero ver se abrir. É bem difícil pra abrir essa... Essa capinha. Me ajuda aí. Ah, eu tô cobrando. Você acha? Não existe ajuda. Eu te dou... Eu faço um pix pra você. Mas que pix, velho? Você não faz pix nada. Você tá me devendo o pix do último. O último pix que você prometeu pra mim, você não pagou até agora. Eu prometo que eu vou pagar. Você promete que vai pagar, mas vai pagar o que você prometeu o passado e depois vai ficar devendo o de hoje. Eu vou pagar mil reais pra você. Mil? Puxa, agora eu gostei do assunto. O mil reais é grande, hein? Como você vai conseguir mil reais, cara? É... Não, melhor. Eu vou dar dez mil. Dez mil? O que você quer que eu faça aí? Só tira essa aqui, essa capinha. Eu? Não, tira as duas capinhas, porque... Eu vou sentar aqui, ó. E agora? Vamos pegar os traços aqui. É, minha ideia é uma brisa aqui, Pedro. Então, como é que você abriu lá o ventilador Britânia Turbo 4000? É a mesma coisa que esse? Galerinha, eu não sei como abrir. Galerinha, tem um vídeo que ele abriu lá aquele ventilador Britânia Turbo 4000. Como que eu abri? Ele é a mesma coisa desse. Não é a mesma coisa? É a mesma? Cada um tem um jeito. Cada um tem um jeito, Polaco. É só pegar e saber mexer. Pai, ele tá com cheiro de óleo. De óleo? De óleo de... De lubrificamento. Lubrificamento? É. Ai, 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 ai. Você tá risada, né? Tomando, né? Ó. Conseguiu tirar aí, cara? Consegui. Sei. Meu Deus, que sofrimento, hein? Pronto aí, ó. Pronto. Aí, galera. Já destruiu tudo o ventilador. A graça dele é fazer isso, ó. Desmontar tudo. Ó, a gente vai testar também umas quebradas nele. O quê? Vai testar também umas quebradas nele. Testar umas quebradas? O que que é umas quebradas, velho? E aí, cara? Qual que você vai usar agora? O primeiro vai ser essa daqui. Cara, essa é grandona, hein, velho? É. Você acha que esse ventiladorzinho pequenininho vai aguentar girar uma grandona dessa? Vai. É, pior que também ela é levinha. É leve? Uhum. É. Não sei, cara. Eu sei se... Esse... Esse ventesol aí. Esse... Esse negócio que brilha... É brilha, né? Que brilha, que é meu sol? Vai girar isso aí. Não sei não, hein. Porque brilha no sol? Ué, ventesol. É vento misturado com o sol. Olha, girou, cara. Olha que frio, cara. E aumentou ele. Tá bom, né? Conseguiu girar. Foi mais aberta que essa. Conseguiu girar, Pietro. Essa hélice é grande, hein? Deu um jeito. Nossa, galerinha aí, ó. O que que o Pietro faz, ó. O negócio dele é colocar essa hélice muito feia. Cara, essa hélice é muito feia, Pietro. Olha aí, ó. Tá quase desmontando o ventilador. E pior, ele tá girando. Nossa, ele vai sair. Tá dançando o vento a sol do Pietro. Sabe por que que não dá certo? Eu sei, é porque tem um corte aqui. É que o eixo do motor e do rotor dos Britânia, ele tem uma cavidade. É, tem um cortadinho aqui. É, e essa aí não tem, ó. Então as hélice não vai conseguir entrar aí. Só as dos mundiais. Ah, dos mundiais? O que que é mundiais? Mundial, a verdade. Ah, mundial. Ah, verdade. Do mundial serve. Só do mundial e do em casa. É, do em casa. É, do em casa. Tem uma hélice que vai dar certo aí. Qual? Aquela de papel. É, aquela de papel que vai dar certo. É, vamos colocar ela pra não ver? Aquela lá dá em todos os mundiais. É, aquela é top, né, cara? Tchau. Mamãe. Tchau. 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 Tchau Tchau Eu tive que dar umas gambiarras aqui Tive que aqui Passar uma fita aqui atrás Isso E daí eu tive que colocar a hélice Daí eu coloquei o paráfuso Daí deu certo Mas só com fita você colocou? Cara, nada com uma fita, hein Meu Deus do céu É, também tem uma paradinha ali Ah é? Foi colocada uma paradinha? Uhum E deu certo, agora vai funcionar então? Vai, vai, vai Uau, ficou com a piseira É, ficou legal, hein, cara Essa daqui ficou legal Já desligou Esse teu ventilador, ó Foi embora, hein, cara É, foi embora, hein Show de bola mesmo, ficou bom Essa daqui ficou show, hein Essa daqui eu gostei, hein Gostei desse ventilador quando eu coloquei essa hélice Ele tá desligando, Pietro Tira a mão do filme e vê A mão teve, ó Papai, você sabia que esse ventilador Eu errei o nome dele, né? É, eu sei disso É que eu achava que era um em casa Ô, ficou topzera, Pietro, nós vamos... Eu acho que eu vou embora agora, velho Eu também, eu tava pensando nisso Pensando nisso pra quê, cara? Você quer ir aonde? É que eu... Hoje eu tava com uma vontade de ir pro mercado Fazer o quê em mercado, cara? É que eu... É que eu preciso fazer umas comprinhas da semana com ventiladores Que ventiladores? Eu vou usar, Pietro Falou, ó Até o próximo vídeo Aí, galerinha Hoje nós testamos várias hélices nesse ventilador ventesol E ficou topzera, ó Por último, nós colocamos essa hélice aqui colorida Que nós criamos essa hélice Foi nós que criamos E ficou topzera Ficou bonita, hein, Pietro? Ficou bonita, hein? Essa daqui é a melhor Essa hélice fica top Ela fica top em todos os ventiladores Porque ela é muito bonita Porque... Não vou me gabar Mas foi eu que fiz essa hélice, né? É É Foi você Claro que foi eu, cara Você não ajudou em nada Mas... Não tem que mas Ah, eu... Eu que achei o negócio Que negócio, ó O negócio de varal? Que negócio de varal? Eu tô sabendo de nada Foi eu que... Isso aqui é o varal de roupa Foi eu que criei essa hélice Colorida, bonitona Foi eu que cortei, colei Ficou show de bola Você não meteu a mão em nada, véi Você não tem... Olha, você não ajudou em nada Você não tem participação nenhuma Nessa criação bonita que eu fiz, hein Ô, pai Não foi só você Eu te ajudei Você ajudou no quê? Eu peguei cola bond Ah, você pegou a cola Ah, entendi Verdade Não, isso eu não posso ir contra, não Porque é verdade Você foi buscar a cola Onde estava mesmo? Lá embaixo É Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Parece uma motinha 135 Da Yamaha Que tinha antigamente Que fazia esse barulhinho aí Eu liguei de novo É, eu vi Eu vi Vamos embora Tchau, tchau, Pia Tchau Tchau Até o próximo vídeo Falou, galerinha Tchau 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 Tchau